Olá galera do YouTube como todos sabem eu sou Roger dos Santos do canal viagem do Roger eu vou fazer um vídeo diferente não sei se vai rolar vídeo não depende muito do grau de periculosidade quando eu chego em São Paulo a primeira coisa que eu faço cachorro-quente decente prensado com purê ai ai saudade disso são cinco e meia olhar de pico do rush São Paulo vai tá uma loucura mostrar para vocês como quer pegar o trem e o embarque olha como tá isso a primeira coisa vou ter que comprar o bilhete do metrô já começa a fila o que dó eu penso né vou para bilhete já tá crescendo e tem um dois três quatro seis de ser um atendente só São Paulo São Paulo outra coisa estranha em São Paulo quando você chega no Rio de Janeiro você consegue se desce da rodovia por exemplo você vai lá no guichezinho você consegue comprar o cartão então você paga 10 reais no cartão vem com bônus e andou o dinheiro inteiro aqui não aqui é uma burocracia incrível você tem um cartão você andar em São Paulo tem que mandar comprar um cartão que não sei para onde compra o cartão que não vale para tudo é que tudo bagunçado na metrópole cidade grande tudo bagunçado um cara só um para atender todo mundo o cara tudo certo boa tarde passou não vai passar não muito obrigado e bom trabalho o chiquitim partiu Itapevi plataforma 4 extremamente lotado luz domesticado luzay no número número 1 luzilora freita luz sul luz O senhor aqui, por favor Seis horas da tarde Sem ambulantes, a viagem será bem melhor Não compre Oito horas da manhã Estação General Miguel Costa Desembarque pelo lado esquerdo do trem Estação Antônio João Desembarque pelo lado direito do trem Estou querendo ir embora para tomar um bom dia É, te guardar no GMAX aí Se eu não fazer dinheiro para você amanhã Porque eu não tenho dinheiro para você Entendeu? Se eu fazer uma perda, uma caminha amanhã Eu transmito para vocês Entendeu? Só sei que está perda, tá? Não fica a tabla não Entendeu? Onde está ela? Onde está ela? Olha o cabo do carregador 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 Apera o de barro do carregador Vamos andar mal presta Olha Está muito alto 6h34, esvaziando, faltam umas 5 ou 6 estações para chegar em Itapevi, dava um aperto, e como tem mais espaço agora, agora vamos. Não pode comprar, mas aguentei, duas barras de chocolate por 5 reais, que dá uns 10 reais, já vou levar para minha filha, ela gosta de chocolate? E é, todo mundo se virando para conseguir o dinheiro, doideira, né? Todo mundo batalhando a sua forma para conseguir o pão de cada dia. Tem o kit da LOL, tem o Lucas dentro pessoal, 10 reais. Fica em tentação de novo, presente para minha filha. Desculpa a trem, já comprei, não aguentei. Estação terminal, Itapevi, acesso ao trem com destino a estação. Amador Bueno, ao desembarcar, cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Chegamos em Itapevi, nossa turma com pressa, nossa turma com pressa chegar em casa, eu acho. Então é isso pessoal, um pouquinho de como que é o horário de rush em São Paulo. E eu acho que não peguei uma linha tão cheia não. Um vídeo rápido, meio besta, mas é isso aí, realidade São Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O pinheiro, coloca o teu pé aqui. Muito obrigado, moça Eu sempre esqueço Agora tem que pegar Descer na Sé E depois Eu pego da Sé Sem título por ouvir Uma coisa assim Chegar no Tietê E aqui fechou Vamos aqui Pessoal, mais um dia de embarque Eu mostrei pra vocês Como que é o trem em metrô O trem na verdade Agora vamos pegar o trem No domingo de manhã Olha a diferença Domingo de manhã Vazio E todo mundo conversando Controlo de São Paulo Desde janelas Boa viagem Próxima estação Nubstation Marechal Deodoro Desertar Vazio E o trem E o trem A gente chega No domingo de manhã O trem E o trem E o trem Aconte Agora Pegato Curuguí, chegamos no Terminal Tietê, sem pressa, apressados e apressados também. 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 Terminal Tietê, sem pressa, 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 apressados também.